Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o novo JBR News. Esse formato do comentário diário que a gente faz, agora eu e o Dolfo Lago, sempre individualmente, de segunda a quinta-feira, alternando o dia que cada um entra. E na sexta-feira, é isso que estamos começando agora, o nosso bate-papo sobre o que a gente considera que foi o fato mais importante dessa semana. Lembrando que este conteúdo, o JBR News, é uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E aqui a gente está justamente para levar para você essa, pelo menos a tentativa, né, Rodolfo Lago, de leitura do ambiente político da capital federal. Como é que estão as coisas por aqui, Rodolfo? Já que CPI da Covid virou realmente o assunto mais importante que tivemos na semana. É, sem dúvida, né, Alexandre, a gente está chegando aí na reta final, né, da CPI, CPI que marcou, sem dúvida nenhuma, né, o cenário político desse ano, né, desse ano de pandemia, né, com muita revelação, muita coisa importante sendo dita ali, né, e está chegando perto do fim, né. A gente até tinha a expectativa de que os últimos depoimentos fossem essa semana, mas a CPI convocou de novo aí para a semana que vem, para a semana que vem, não, perdão, para o dia 18, né, véspera da entrega do relatório final, uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com mais detalhamento, mas continua. E aí, no dia 19, então, enfim, a gente vai conhecer, então, as conclusões finais da CPI. Agora, Rodolfo, está se falando muito e dando até como certo uma espécie de comemoração ou uma cerimônia de encerramento, se é melhor falar assim, que envolveriam famílias, familiares que perderam pessoas na Covid, inclusive pessoas que, obviamente, adoeceram, mas se recuperaram, enfim, fazer uma coisa mais emocional. Essa questão hoje da CPI, ela se transformou num fato político nacional, é a conversa em todos os lugares, a gente sabe como funciona. Agora, o fato é, a CPI se encerra, acaba a CPI no dia 19, ela necessitaria de alguma coisa além de um relatório final embasado em provas? Será que seria realmente necessário, Rodolfo Lago, essa cerimônia que está se pensando? Olha, Alexandre, enfim, a gente não pode nunca deixar de lembrar, né, que essa investigação, uma comissão parlamentar de inquérito, ela é política, né? Então, ela... Bem lembrado. É evidentemente que as pessoas ali querem tirar proveito político disso, né? E a gente não sabe até, desculpe, que tipo de consequência jurídica, de fato, ela vai ter, né? Porque processo de impeachment depende do presidente da Câmara, Arthur Lira. Levar adiante os processos de crime comum depende do Procurador-Geral da República, que é um aliado do governo. Agora, as consequências políticas, a gente sabe que a CPI vai ter. Então, assim, essa cerimônia, ela tem claramente esse propósito, né, de criar ali um ambiente político e que vai ser forte, né, Alexandre? Porque você vê, o depoimento de ontem, o depoimento de ontem na CPI do paciente e do médico, mostrando que a Prevent Senior passava as pessoas para cuidados paliativos, né, para economizar dinheiro, quer dizer, então, chegava para a família daquele paciente, um senhor que estava lá, estava vivo, sobreviveu, né? Chegar para a família desse senhor e dizer assim, olha, o seu... Não há mais nada que a gente possa fazer com esse senhor, então nós vamos ficar dando aqui bomba de morfina para ele até ele morrer. Isso, né, isso choca todo mundo, né, Alexandre? O Duco Lago, esse foi, inclusive, o meu comentário ontem, realmente foi chocante. E a gente se deparou com depoimentos que, de fato, ainda que você quisesse manter a racionalidade, era difícil não ir para o lado sentimental. Mas você lembrou bem, é um ato político numa casa política feita por atores políticos. Não podia ser diferente. Agora, você falou de uma coisa que é o proveito político de tudo isso aí. O proveito político, nesse caso específico que a gente estava falando antes, e que vamos destacar agora antes da gente encerrar, é justamente essa questão do ministro Queiroga, Rodolfo. Porque o ministro Marcelo Queiroga só voltou à cena principalmente por conta da não decisão que estava prevista para acontecer no Ministério da Saúde, que era justamente a votação ou decisão final sobre o relatório que diz justamente que o famoso kit Covid, ou aquela série de remédios que compõem o chamado kit Covid, de fato não tem nenhuma eficácia científica. E se o governo aprova isso, o governo assume para si que o kit não tem nenhuma serventia para a saúde pública. Mas o próprio governo usou há tempos atrás, inclusive orientando que se usasse. Por outro lado, se o governo não decide como aconteceu, e eu acho que foi a tentativa do ministro até blindar o presidente, ele acaba levando a bomba para o Palácio do Planalto. Porque qual o interesse de se travar nesse momento? Ou seja, essa questão final, Rodolfo Lago, eu deixo para você destrinchar para o nosso seguidor aí. É, é uma tremenda saia justa. Eu quero saber, eu tenho muita curiosidade de saber o que explicação o ministro Marcelo Queiroga vai dar. Porque no primeiro dos dois depoimentos que ele já deu à CPI, esse aí vai ser o terceiro, ele falou disso, que a Câmara Técnica lá do Ministério da Saúde ia fazer o seu parecer final sobre o uso desses medicamentos sem eficácia comprovada, o tal kit Covid. Cadê, né? Cadê o relatório técnico? Até agora nada. E como você bem disse ontem, né, Alexandre, no seu comentário, é um problemão para o governo, se a Câmara Técnica do Ministério da Saúde pegar agora e disser que esse kit Covid não serve para nada, né? Aí realmente vai ficar claro, vai ficar tecnicamente patente a responsabilidade de ter insistido no uso de algo que não serve para nada, né? Embora você já tivesse a Organização Mundial de Saúde falando isso, diversos outros especialistas falando isso, mas aí o próprio Ministério da Saúde fica impossível de continuar justificando essa coisa. E aí as responsabilidades vão ficar muito claras. Mas o que dirá o Ministro da Saúde para falar por que isso até agora não saiu? Eu realmente tenho muita curiosidade para saber, cara. Vamos acompanhar de perto, Rodolfo Lago. Chegamos agora ao final já. Eu queria ainda falar algumas coisas porque, de fato, a gente vai precisar ficar muito atento a esses movimentos do Ministro e até qual ponto vai atingir o Presidente da República. Porque, a depender da postura e do posicionamento do Ministro, pode ser a favor ou bem contra. Vamos aguardar e acompanhar. Mas o que eu queria te pontuar ao final, Rodolfo, porque você falou de uma coisa muito séria, estarecedora, que é o que aconteceu ontem, e, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns grupos que se dizem empresariais têm algumas linhas ideológicas e de ações que se assemelham muito ao que a gente viu, infelizmente, na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, e não só lá. Na Áustria, na Espanha, na Itália, em vários países, inclusive os países considerados mais liberais também tiveram as suas ondas autoritárias naqueles momentos. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque o que fizeram, de fato, foi um planejamento de morte e uso de ser humano, de brasileiro, como cobaia. Aquilo foi um absurdo. Eu tinha que pontuar isso, Rodolfo, porque realmente foi estarecedor. Mas, amigo, encerra aí, que nós chegamos ao final. Eu vou deixar para você. Encerro, Alexandre. Encerro fazendo um convite muito especial para todos esses nossos seguidores, essa gente querida que nos acompanha, que é o seguinte. Amanhã, que é o dia que você nos assiste por mais tempo, no podcast do Jornal de Brasília, Imagem e Credibilidade, você estará assistindo o episódio de número 100 do podcast, Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. E, puxa, isso é um presente enorme para nós, mas é especialmente um presente enorme para vocês aí, nossos amigos, nossos seguidores. E nós vamos ter como convidada a jornalista Lídia Mebeiros nesse programa especialíssimo de número 100 para você assistir no fim de semana. Nada mais acrescentar, só assinar embaixo. É isso aí. E acompanhe a gente aí no ICTV, nos nossos conteúdos, não é isso, Alexandre? É isso, no site. E no Jornal de Brasília, e no site do Imagem e Credibilidade. Muito obrigado pela sua presença, bom final de semana. E lembrem, amanhã, como o Rodolfo Lágua falou, podcast Lídia Mebeiros, Imperdível. Um abraço. Abraço, gente. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.